Olá amigos, mais uma vez reunidos para mais um plantão de resposta, cujo tema desta tarde é como discernir o bem e o mal. Para ajudarmos, vejam bem que o próprio tema já é uma pergunta. Então, para ajudarmos na reflexão a respeito de todas as perguntas que nos serão feitas, eu vou tomar a liberdade de citar um questionamento do livro Ação e Reação, de nosso querido irmão Francisco Canto Xavier, quando Hilário Silva, companheiro de André Luiz, questiona o instrutor espiritual a respeito da seguinte pergunta, o que é o mal? Ao que o instrutor responde, sem nos adentrarmos nos labirintos da filosofia, com todo o respeito que a filosofia nos merece, vamos buscar uma resposta simples, porque todo aquele que sintoniza com Deus sabe reconhecer o que é o bem e o mal, sabe muito bem discernir o que é o bem e o mal. Continuando a resposta para a nossa reflexão, a resposta do instrutor, o mal é o progresso, o mal é o bem-estar, o mal é a felicidade, o mal é a prosperidade, o mal é tudo de bom, só para mim. E o bem? O bem é o progresso, o bem é o bem-estar, o bem é a prosperidade, o bem é a felicidade para todos. Para a nossa reflexão, vamos às perguntas? Como ser uma pessoa do bem? Como ser uma pessoa do bem? Praticando, na realidade, a receita nos dada por Jesus Cristo. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Essa é a receita de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da pluralidade das culturas e crenças, como interpretar o que é o bem e o que é o mal? Vamos buscar a resposta na questão 630 no Livro dos Espíritos. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo que nos afasta dele. Acho que é claro. O homem de bem de que nos fala o evangelho, é algo possível hoje ou ainda um sonho? O homem de bem do que nos fala o evangelho. O que que diz o evangelho a respeito do homem de bem? O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica, vejam bem, pratica é uma ação, pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Praticar é agir, é fazer e nós precisamos praticar o bem. Essa que é a realidade. A maldade deste mundo poderá dar lugar à verdadeira justiça? Primeira coisa, a maldade deste mundo, o mundo não é mal, quem é mal é o homem. Nosso querido Emmanuel já dizia, o mal é a ignorância do bem. Ou seja, o mal é a ausência do bem. Como as trevas é a ausência de luz. Como o frio é a ausência de calor. O mal, na realidade, é a nossa ignorância no sentido de praticar o bem. Quanto mais praticarmos o bem, nos distanciamos do mal. Essa que é a verdade. É a prática. Basta não matar e não roubar para estarmos fazendo o bem? Essa pergunta é muito interessante. Basta não matar e não roubar para estarmos fazendo o bem. Interessante, pessoal, porque o simples fato de não estarmos fazendo o bem, já estamos praticando o mal. Porque o bem é útil, é a utilidade. Estarmos sempre presentes na visão da utilidade. Se eu não faço nada, eu estou no mal. Vejam bem como eu disse, o frio é a ausência de calor. O mal é a ausência do bem. Para aprofundarmos mais nesta questão, eu vou tomar a liberdade de ler as questões 642 e 643 do Livro dos Espíritos. Porque ela é extremamente importante para o nosso estudo. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado, vejam bem, de não fazer ou não haver praticado o bem. 643. Haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra em sejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não adia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo ou oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Vejam bem, a utilidade de ser útil ao próximo. É isso. Roubar sonhos também não é lesar o nosso semelhante? Com certeza. A partir de tudo que eu fizer contra o meu semelhante, eu estou agindo de forma errada contra o bem. Se ainda não somos evoluídos, como saber se estamos acertando nas nossas ações? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, faz a seguinte pergunta, qual o meio prático para o ser humano melhorar-se? A qual o Espírito de Santo Agostinho responde, lembrando a frase de Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Se, olha a pergunta, se ainda não somos evoluídos, como e sabermos se... Conhecendo a nós mesmos. Vamos procurar nos conhecer a nós mesmos para avaliarmos quem somos, para buscarmos sermos melhores. Ser do bem também está na forma de como pensamos e sentimos? Sim. Eu responderia a isso assim, ser do bem ou ser do mal é a expressão daquilo que sentimos e pensamos. Ou pensamos e sentimos. É a expressão. Como educar nossos sentimentos? Como educar nosso sentimento? De novo, conhecendo a nós mesmos, assumindo nossos erros, assumindo quem somos e deixando aquela prática de jogar as nossas falhas para debaixo do tapete. Como aquilatar valores morais nesse mundo ainda tão imperfeito? Aplicando os ensinamentos de Jesus a nós mesmos, e não aos outros. Muitas vezes, nossas ações comprometem o nosso semelhante. É nossa responsabilidade nessa questão? Total responsabilidade, com certeza. Existe diferença em se tornar um homem de bem por pertencer a diferentes culturas? Não. Voltando àquela questão anterior, o bem é tudo de bom conforme a lei de Deus. O mal é tudo que é contra a lei de Deus. Vamos pensar o seguinte, a lei de Deus, ela é universal. Então, ela serve para o universo, para tudo e para todos. Ponto. A lei do homem é frágil e ela se adapta a determinadas culturas. Quanto mais evoluída a cultura, a sociedade, mais ela vai deixando uma série de leis antigas para trás e vai aperfeiçoando essa lei no sentido do quê? Do próprio progresso dessa sociedade. Então, a lei de Deus, ela serve para tudo e para todos, porque ela é universal. Como o conhecimento e a lógica podem auxiliar na conquista de ser um homem de bem? Ora, se não no aprimoramento de nós mesmos e não dos outros. Viemos no mundo para nos aprimorarmos. Somos os artífices de nós mesmos. Não cabe, por isso que Jesus diz, Não julgueis para não seres julgados, porque com a medida que medires sereis medidos. Cabe a cada um de nós analisarmos os nossos atos. Quando eu falei de Santo Agostinho, não conhece-te a ti mesmo? Uma coisa muito interessante. Kardec ainda pergunta para ele, como eu posso me aprimorar no sentido de ser melhor? Santo Agostinho traz a seguinte resposta. Toda noite ao me deitar, eu faço uma reflexão de como foi o meu dia. Como eu agi, se eu pude, de todas as formas, de todas as minhas forças, exercer a prática. Vejam bem, a prática do bem, porque é um exercício. Quanto mais se pratica o bem, mais se age no bem. Por que é tão difícil nos mantermos sempre bem, em boa sintonia? É uma pergunta que devemos fazer a cada um de nós. De novo, conhece-te a ti mesmo. Insatisfação, maledicência, enfim, uma série de adjetivos negativos que poderíamos relatar. Tudo depende de cada um de nós. O conhece-te a ti mesmo é uma autoavaliação de sabermos se somos egoístas, se somos hipócritas, se somos maledicentes, se somos, enfim, etc, etc, etc. Interessante essa questão. E eu vou trazer uma pequena parábola, que eu gosto muito dessa parábola. Ela se refere muito ao trabalho. Mas o trabalho, por acaso, o trabalho de nos modificarmos não é um trabalho também e dos mais difíceis? Porque modificar o homem velho, que ainda reside em nós, para glorificar o novo homem é um trabalho incessante de todo dia, de todos os segundos, de toda hora, enfim. E o escritor francês do século XIX, Charles Peggy, nos traz uma pequena parábola que é mais ou menos assim. Diz que um homem caminhando chegou e viu uma obra. E nessa obra, ele chegou para o primeiro operário e disse assim. O que fazes tu? Irritadíssimo, o homem responde. Não estás vendo? Só faltou dizer. Você é cego? Estou carregando pedras. Passa mais um período. Ele se dirige a outro operário. O que fazes tu? Ah, estou a trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia para sustentar a minha família. Chega ao terceiro, uma outra opção e pergunta. O que fazes tu? Ah, com um sorriso largo nos lábios, ele diz. Estou carregando pedras porque estamos construindo uma linda catedral. O primeiro caso é a visão daquele revoltado, do egoísta, que só pensa em si. O segundo é o conformista. É aquele que faz tudo, é aquele que cozinha sem tempero. É aquele que faz sem capricho. O terceiro, o otimista, porque a catedral não é só para ele, é para tudo e para todos. Cabe a cada um de nós a escolha. Existe um, muita gente fala, e é uma verdade, ao levantar todo dia, tudo é uma escolha. A escolha de estar bem ou estar mal. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. É isso. Como manter em nós a certeza de que nada está perdido e que o bem vale a pena? Primeiro que o bem sempre vale a pena. Senão Deus, na sua infinita misericórdia, não nos teria enviado nosso Senhor Jesus Cristo com todo o seu cabedal de ensinamento e bondade. É a exemplicação de Deus. Gosto muito de uma expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, a maior expressão do amor de Deus na terra é Jesus Cristo. E eu gosto de acrescentar, é, foi e é. Ele fala foi, eu falo e é Jesus Cristo. A maior expressão do amor. Então, a confiança, temos que ter confiança que Jesus Cristo está no leme do planeta. Por mais conturbado que ele esteja, podem ter certeza que Jesus estará nos encaminhando a um porto seguro. A velocidade de chegar nesse ponto, nesse porto seguro, depende da tripulação. Mas o caminho já está traçado por ele. Ele vai nos levar lá. O tempo de chegar nesse porto depende da tripulação que somos nós. Praticarmos o bem, exercermos o bem, exercermos a caridade, para com tudo e para com todos, é o caminho. E a confiança. Eu tenho aquela frase que até em outro programa eu citei, de André Luiz. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Numa visão alegórica, Jesus veio do céu, nos trazer o seu evangelho de amor e bondade para o crescimento de nós mesmos. Mas depende única e exclusivamente de cada um de nós labutarmos, lutarmos, não contra o próximo, não contra o vizinho, mas contra nós mesmos. Essa que é a verdadeira luta. Não o mundo, mas a nossa luta de nos aprimorarmos. É muito difícil, eu bem o sei, mas cabe a cada um de nós o exercício do bem para tudo e para todos. Que assim seja. Já me deram um sinal aqui que as perguntas terminaram. Espero ter sido útil na colaboração e que Jesus ampare a tudo e a todos. e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Muita paz e o meu abraço fraternal a todos vocês. Muito obrigado. Muita paz e o meu amor. Muita paz e o meu amor. Legenda Adriana Zanotto